O Real Madrid tem o mesmo plano para Casemiro. Observa um jogador brasileiro, que eu vou te falar que se for pra lá pode repetir a história do Marcelo com Roberto Carlos, hein? Daqui a pouco eu conto! E vamos tá vendo aí, nação, o João Guilherme falando do interesse do Real Madrid em um jogador do Flamengo, hein? E ele deu aí algumas informações importantes, vamos tá vendo isso, vai falar também do clássico Flamengo e Botafogo. Mas antes, meu velho, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, não tem erro, aperta esse botão vermelho e se inscreve, meu compadre, se inscreveu de verdade? Então vambora pro vídeo. É isso aí, realidades diferentes, Botafogo e Flamengo em 23 jogos neste brasileiro. O Botafogo 27 pontos, Flamengo 40, posição, o Botafogo é o 14º, Flamengo é o 3º, são 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas o Botafogo, 12 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Vale lembrar que uma das 7 vitórias do Botafogo no campeonato foi no turno em Brasília, o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0. Aproveitamento 39,1%, 58% do Flamengo. Gols marcados, 22 o Botafogo, 38 o Flamengo. Gols sofridos, 28 o Botafogo, 20 o Flamengo. É isso aí, vamos então a informação que eu falei agora há pouco aqui. Dando o crédito devido a quem trouxe a informação primeiro. Primeiro, o jornalista Júlio Miguel Neto. E eu fiz aí a analogia entre Roberto Carlos e Marcelo porque é algo parecido. O Casemiro foi para o Manchester United. Inclusive pode estrear amanhã contra o Southampton lá na Premier League. O Real Madrid está buscando um jogador jovem para ocupar esse espaço e que fique lá por muitos anos. E a informação é que João Gomes, do Flamengo, que ainda tem contrato por mais 3 anos com o Flamengo, é um jogador que o Real Madrid observa com muito carinho. Vale lembrar que o Real Madrid, várias negociações recentes envolvendo o Flamengo. Vinícius Júnior, Reinier. Então há um relacionamento entre as equipes. E João Gomes está sendo observado pelo Real Madrid. A janela fecha agora no dia 1º de setembro. Então é muito pouco provável que aconteça algo nesse momento. Mas para o futuro, janeiro ou no próximo ano, na janela de meio de ano, João Gomes está sendo monitorado pelo Real Madrid, viu, Jalminha? Ah, não me surpreende não, João. Não me surpreende porque é um jogador de muita qualidade, jovem. O Real Madrid vai precisar realmente de uma reposição. E o Real Madrid ultimamente vem utilizando muito disso, né? Contratar jogadores de qualidade, obviamente, mas com projeção futura. Jovens vêm dando certo, né? Essas contratações. Então eu acho que o João Gomes é um belo nome. E aqui no Brasil, se o Real Madrid procurar mais, vai encontrar. Tem João Gomes, tem André, tem o próprio Danilo. Mas eu acho assim, por características, vendo Casimiro e João Gomes, eles são até parecidos. Casimiro, a gente tem que lembrar que Casimiro era um 8, gostava de chegar na área. E depois que foi pra trás um pouquinho, jogando ali de primeiro volante, por sinal, muito bem. Mas eu acho que é um bom nome pro Real Madrid. O Real Madrid tá olhando bem. E pro menino, é ótimo. É lógico que pro Flamengo perder um jovem que tá jogando muito bem. Mas ao mesmo tempo, pra carreira dele, é normal. Um jogador jovem, do nível que o João Gomes vem jogando. Eu acho que o Real Madrid não vai errar se contratar ele, não. O Bruno Mauronaves, que é o seguinte, ele está no radar do Real Madrid, né? O Real Madrid observa com atenção e acha que ele tem potencial pra ser um jogador que ocupe a posição do Casimiro e fique lá por muitos anos. O João, eu acho que tem uns 10 times que estão monitorando o jogo. Os 10 clubes do mundo, né? Porque a notícia... Ele joga muito, né? Ele joga muito e a notícia se espalha e... É que o Real Madrid... É óbvio, óbvio, né? Tem outro peso, né? Um peso muito grande. Estamos falando do Real Madrid. Mas que deve ter muita gente de olho e com certeza. Porque os próprios empresários daqui, que têm conexões lá, vão passando a bola. Como disse o Jalminho, olha, o André está muito bem, o João Gomes muito bem, tem o Danilo... Enfim, mas é grandioso. Mas caber o Flamengo perceber se está na hora de vendê-lo ou não, caso isso aconteça logo agora. Acho que ontem, ontem... Acho que ontem a gente falava, bom, chegou o Vidal, tinha o Thiago, o que que ia acontecer se ele chega antes, atrasava um pouco o crescimento do João Gomes, enfim, o que que aconteceria? Eu acho que agora já não tem mais jeito. Ele já entrou, é ele o titular, não tem, não adianta contratar ninguém para o lugar dele. Sobre vendê-lo, olha... Ô Mauro... Diga. Pode falar, Djalma. Não, e as pessoas lá fora estão sabendo, né? Que o Vidal está na reserva para um garoto. Então, quem é esse garoto? Sim. Né? É, não, não. Tem isso também, né? E aí é o seguinte, é... Bom, vai ser um dinheiro... Mas o Flamengo também acho que já está preparado para isso. Sim. Porque contratou o Pulgar. É. Que é um jogador, ele é primeiro volante o Pulgar. Sim. Que nem estreou ainda, hein, pastor? Arturo Vidal é o jogador, é o segundo volante. Exato. Perfeito? Então, o time do Flamengo está preparado para essa transição. O Palmeiras tem uma situação fechada com o Danilo, dele não sair até o final do ano. Ou até o Mundial de Clube, se o Palmeiras for campeão da Libertadores. Porque o interesse do Palmeiras é a manutenção desses jogadores e talvez agregar mais jogadores para pensando no futuro. Então, o Danilo, pela procura que teve no meio do ano, o Palmeiras decidiu não negociá-lo. O João Gomes, imagina que não vai sair agora, porque a janela vai fechar. Não vai ser daqui para amanhã que isso vai acontecer. Então, o Flamengo já está se precavendo. Já trouxe um volante, como o Pulgar, que é um jogador de marcação, típico primeiro volante. Porque também já sabe... João, não dá para dizer que o João Gomes não tem essa projeção. O João Gomes tem bola para jogar o Real Madrid, o maior time do mundo, não é? Sim. Então, ele tem bola para jogar no maior time do mundo. Muito bom jogador. E tem futebol para jogar no primeiro time do mundo. Eu acho que o André também tem condição de jogar num time de expressão e grande time da Europa. Como o Danilo também tem condição de jogar num grande time. Esses três moleques fazem a nova geração dos volantes da seleção brasileira. Nossa seleção para 2026 de volantes estará também muito bem servida, né? Então, é isso, minha gente. É um monitoramento. É um jogador que chama atenção. Esse detalhe trazido pelo Edjalminha realmente chama atenção, né? Pô, o Vidal chegou no Flamengo e não é titular. Por quê? Porque tem um rapaz lá chamado João Gomes que está jogando no lugar dele. Vamos ver quem é esse cara, né? Sabe como é que fica? Eu não faço a menor ideia. Nunca conversei. Como é que é a cabeça dele, né? Precisa ver como é que fica agora se começar essas histórias. Tomara que ele não se impressione com isso. Continue jogando esse futebol maravilhoso que ele joga. E aí vai só valorizar. E é óbvio que o Flamengo, para também abrir mão dele, pode ter Pulgar, pode ter Vidal. Vai ter... Está coberto por uma multa interessante e vai negociar aí, né? Vai vir uma grana violenta aí. Porque ele é a seleção brasileira fácil no futuro. Sem dúvida. Ainda falando de grana e outro jogador revelado pelo Flamengo, o West Ham acertou a compra de Paquetá. Esse é bola, hein? Ele está indo para a Premier League. Não adianta... Sabe, quem vai ter torcedor vai dizer... Ah, mas está vendo? Paquetá é 300 milhões. Ah, não, mas o João Gomes não pode sair por menos de 300. Também não é assim, né? Já está estabelecido na Europa Paquetá. Depois que está lá, dá realmente uma supervalorizada. Porque você foi lá e em um ano, dois anos mostrou que você é um jogador que joga lá o que você jogava aqui. Então, você vale tudo isso. Infelizmente, é assim que funciona. O Antônio não virou, né? Não vai sair barato. O Antônio não virou. O Antônio não virou. Está empacado, porque o Sabal tem 20% no negócio do Antônio. E é de 400 e tarará também. Não aceitou, por enquanto, a proposta. A janela fecha no dia 1º. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Dia 1º de setembro fecha a janela. Portanto, temos aí mais seis dias em que negociações podem ocorrer. Um mercado europeu agitado. Então, de olho, como sempre, nos grandes nomes que surgem aqui no futebol da América do Sul. E nos brasileiros que estão lá já estabelecidos, como é o caso do Antônio. E o João Gomes vem ganhando espaço. Vamos falar de Botafogo e Flamengo? Uma informação também importante do Botafogo. O Jefinho, que vem sendo uma grata revelação do time do Botafogo. O Botafogo comprou os direitos do jogador. Ele era do Resende, equipe do interior do estado do Rio de Janeiro. E anunciou a renovação dele até 2025. Esse rapaz é uma das boas revelações do Brasileirão, né, Diolminha? Ah, muito boa, João. Muito boa. Desde o primeiro jogo que ele entrou, jogador insinuante, do tipo que eu gosto. Vai pra cima, destemido, bom driblador, rápido. É uma surpresa muito boa, né? O Botafogo contratou tanto jogador, mas realmente se eu tivesse que apontar o que mais se destacou de todas essas contratações aí, foi o Jefinho, um cara que estava ali no banco, entrando em alguns jogos. Mas realmente, assim, vejo muito potencial nesse garoto de crescimento, de virar, assim, um jogador de um porte maior, de um jogador, porque ele tem drible, tem velocidade. Muito boa essa aquisição do Botafogo, porque o Jefinho tem futuro. O cara já é presente, né? Mas eu acho que o futuro tem muito ainda pra mostrar. É bagra e saboada, hein? Como é que é? É bagra e saboada. Bagra e saboada. É duro pra parar. Quando ele pega a bola e vem pra cima, assim que ele vem, ele vem, ele vem, corta pra dentro, corta pra fora, corta pra dentro, corta pra fora. O cara, o lateral fica meio tonto assim, não sabe pra... Fica parecendo que tá andando no navio, fica meio tonto assim. Aí quando ele vai pra aí e dá o come, ele já sai dentro da grande área. Ele é perigoso demais, é bom jogador esse Jefinho. Eu gosto, tô gostando dele no Campeonato Brasileiro, viu? É, ele é bom jogador sim, uma grata revelação. Ele era um jogador de futsal. Não, não tem o valor aqui, Pascoal, mas o Botafogo adquiriu os direitos dele, não deve ter sido o cara, até pelo investidor que o Botafogo tem. E ele jogava futsal, estava no Resende, chegou o Botafogo e realmente vai dando conta do recado. E ele vai estar do mil em campo contra o Flamengo lá no Maracanã. É uma esperança da torcida botafoguense no clássico, o Mauro Naves. Eu tô lendo aqui que o clube comprou 60% dos direitos dele por um milhão e meio. Não é muito dinheiro, então assim, é um bom investimento. Investimento, hein? É, um ótimo investimento. Infelizmente o Matheus da Cimimento tá sendo desconvocado, né, da seleção sub-20, mas por motivos médicos. Ou seja, não vai poder ser aproveitado aí nesse jogo, que é outro jovem lá também que tem um futuro. Olha, esse Botafogo é que o torcedor se anima no começo, chegou o dinheiro, vamos fazer, tal, foi lá e ganha, vai em Brasília, ganha no Flamengo, vem aquela animação. Mas desde cedo tá todo mundo sabendo que é um time em formação, um time pra encorpar, que não é um time ainda que vai conseguir buscar títulos esse ano. Ou uma fase, né, que começa a ganhar um jogo aqui e ganha outro. Lá o torcedor realmente se empolga e já fica querendo até ser campeão esse ano. Não é, não é pra isso ainda. Mas, aos poucos, aproveitar esses jovens, trazer mais peças, não é pra esse ano. Eu acho que o campeonato que tá disputando é ali no meio de tabela mesmo, é o campeonato do Botafogo, também pra não passar sustos, pra não cair. E vai enfrentar alguém que tá pensando lá em cima, né? Um time que tá pensando lá em cima. Que tá pensando até em título, apesar dessa vantagem toda do Palmeiras. Mas acho que o Flamengo é favorito pra esse jogo aí. Pois é, temos imagens aí do jogo do primeiro turno lá no Mané Garrincha, né? Que foi no domingo, 11 da manhã. O Paulo Souza ainda era treinador do Flamengo. O Flamengo não fez uma má partida, né? Mas o Erisson, que não jogará domingo porque está se recuperando de lesão. Pois é. Olha lá o Bruno Henrique jogando, hein? Ainda não tinha se lesionado. Ele que só volta no ano que vem. Mas aí é o gol do Erisson, ó. Num corte do Arão, que já saiu. Tá lá no Fenerbahçe. Era o Hugo, né? Ele driblou o Davi Luiz. O Arão cortou mal. Ele driblou o Davi Luiz e acertou no ângulo do goleiro Hugo Souza, que hoje é reserva. O Erisson não vai jogar. O Matheus Nascimento tá fora. E o Júnior Santos provavelmente será o centroavante do Botafogo pra partida de domingo. Ouviu, Pascoal? É, o time do Botafogo eu concordo plenamente com o Mauro. Quando o time vem da Série B para a Série A no Campeonato Brasileiro, ele tem que buscar a manutenção, né? E o Botafogo agora, com um investidor, montou um time que não tinha toda essa característica do Botafogo, porque a gente tem que ressaltar a grandeza do Botafogo, as peculiaridades do Botafogo. E agora o contrator me parece nessa janela aí, mas o quê? Dez reforços, né? Sim. Tem gente agora, o time melhorou, tá encorpado. É. Entre eles o atacante Quinho Soares, que também está machucado, não poderá participar do jogo? Então, eu acho que o jogo, claro, a gente tem que entender que o Flamengo passa por um grande momento, e mesmo não sendo o time titular do Flamengo, é perigoso. É perigoso. O time do Flamengo tem que entrar, e pra mim entra nessa partida como favorito. Mas se você levar em consideração os acontecimentos do primeiro turno. O que pegou o gatito nesse jogo, e o que perdeu de gol o time do Flamengo nesse jogo, e o Anderson pegou aquela sapatada cheia de curva de fora da área, é, João, é futebol. O futebol, o futebol pé, tem essas coisas. O que vale a bola nesse jogo. É, é uma que entrou, acabou. Essa jogada do Davi Luiz. Foi o último lance do jogo. Olha lá, essa foi bizonha, foi bizonha. E o Hugo também, né, muito torcedor, não aceitou, apesar de ter sido uma sapatada, um chute muito forte. Muita gente achou que o Hugo foi com a mão... Sim. Mais frágil do que deveria. Era uma outra realidade, né? Era outra história. Por incrível que pareça, o Botafogo naquela oportunidade estava melhor num momento de ascensão no campeonato, e o Flamengo vinha em crise com o Paulo Souza, embora tenha feito um bom jogo. Para essa partida de domingo, o Flamengo vai com o Malvadão B, que vale destacar aqui, que é o time que está fazendo com que o Flamengo arranque no campeonato brasileiro. O Flamengo vem aí de seis vitórias e um empate, exatamente com esta equipe que vai entrar domingo, e que deve ser a seguinte, viu, Djalminha? O Santos mantido no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Vidal, Diego Ribas e Vitor Hugo. Marinho, Lázaro e Everton Cebolinha, lembrando que o Pulgar e o Varela, contratações recentes, estarão no banco de reservas, e no decorrer da partida eles podem até estrear com a equipe do Flamengo. Olha o time do Flamengo aí para domingo, Djalmar. Ah, é um time que vem jogando bem, um time que conseguiu ótimos resultados. Agora, eu sou da opinião do presidente do Texor, do Botafogo, esse jogo para o Botafogo é uma final, o jogo, apesar do Flamengo estar na briga aí pelo título, distante do Palmeiras, que na minha opinião é muito difícil de alcançar, para o Botafogo eu acho fundamental esse jogo, porque é um clássico, o Botafogo ele não está numa situação confortável, ele está ali perto da zona de rebaixamento, e perder um clássico, o Flamengo mesmo que é um excelente time, é o time reserva, isso animicamente pode ter muitas coisas ruins para o Botafogo. Então, para o Botafogo ele tem que se alertar, porque o jogo é fundamental. Flamengo vem jogando bem, esse time aí poderia disputar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, que a gente já está falando que o Flamengo tinha chance de brigar pelo título com esse time, então situação complicada para o Botafogo aí nesse final de semana. É verdade, o Botafogo está a quatro pontos da zona de rebaixamento, o primeiro time da zona é o Havaí, com 23, o Botafogo tem 27, e vale lembrar que o Flamengo ganhando o jogo ele continua com esperança de chegar ao título brasileiro, é decisão para os dois lados. É, o Vitinho talvez não esteja nem no banco, né? O Vitinho é o nosso próximo assunto aqui, e olha ali ó, essa é a classificação da segunda página, o Botafogo está... o Botafogo tem que pontuar nesse jogo. O Vitinho foi embora já. O São Paulo está brigando, o São Paulo também não pode vacilar, o Fortaleza não pode vacilar, o Botafogo não pode vacilar, o Ceará, Cuiabá, que estão ali nessa zona perigosa aí. Ali continua uma tabela muito achatada, né? Lá em cima a gente começa a ver o Palmeiras abriu e tal, os vices não conseguiram chegar, mas aí continua ainda muito achatada. O décimo sétimo, que terminasse hoje, estaria caindo o Havaí, né, ali né, do Havaí para baixo, com 23, você vê o Goiás tem 29, tem seis pontos aí ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis times, então assim, são duas rodadas, você vacilou numa, é nessa agora, se o São Paulo perder para o Fortaleza, ele já pode ser ultrapassado por quem vem lá de baixo, já vai mudando muito. É, tem 14 rodadas ainda para essa turma, mas há de se cuidar e dá tempo também por isso, de Atlético-ONS, enfim, que está lá embaixo, tentar a Havaí e tentar a recuperação. O jogo é na casa do Botafogo, no estádio Nilton Santos. O Flamengo jogará com o seu time, que não é considerado o principal, mas que vem arrancando aí no Campeonato Brasileiro. Podemos dizer que, apesar de ser na casa do Botafogo, o Flamengo é o favorito para o jogo de domingo? Eu, eu, eu não tenho receio de dizer isso não. É? Pela campanha do Botafogo, pela campanha do Flamengo, é só você emparelhar as duas situações e você vai ver que o time do Flamengo, o Flamengo está mais arrumado com o Dorival do que o Botafogo. O Dorival deu uma cara, deu, apesar de que o time reserva joga com uma formação diferente, até taticamente, do que joga o time principal. Esse time de, contra o Botafogo, desculpa, Pascual, o que que tem de diferente do time que jogou, por exemplo, fora de casa contra o líder Palmeiras? Davi Luiz e Thiago Maia. Que estavam... Que não jogaram contra o Atlético Paranaense. Que não puderam, porque estavam suspensos e não puderam. São só essas duas modificações. Davi Luiz e Thiago Maia, sim. Jogou o Mateuzinho, jogou... O João Gomes também não vai jogar. O João Gomes, o João Gomes jogou... Então, Davi Luiz, Thiago Maia e João Gomes, exato. O João jogou uma sequência, até que vai jogar o Diego de volante. Vai jogar o Diego, exato. É, mas então, são três... Três nomes. Se você botar ali na defesa que não faz muita diferença, apesar da qualidade, Davi Luiz, etc. O Davi Luiz está doente agora, né? É, então. A mudança básica ali, para pegar o líder, foi Diego para o João Gomes. Sim. E foi um time que veio aqui, saiu na frente e... Competiu, né? E não perdeu para o líder do campeonato. Exato. Então, é óbvio que é um time forte para enfrentar o Botafogo. Do lado de lá, tem que ter a tal da superação, como disse o Djalminha. Ah, para ele, para o Botafogo é uma final. Então, é na superação. Porque na qualidade, esse time B que vai lá, é melhor do que o que está lá. A situação do João Gomes com o Real Madrid, vocês viram aí informações do Júlio Miguel Neto. João Guilherme falou, né? Se o Real chegar para levar, não vai ter jeito. Né, meu parceiro? E o clássico Flamengo-Botafogo, o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo, mas, apesar de ir com o time reserva, sem salto alto. Tranquilidade. Meu querido, dá aquela moral de sempre, né? Não esquece, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, assona o sino, amassa o like, é muito importante, de verdade. Humildemente, peça sua inscrição, é muito importante sua inscrição para o crescimento aqui do canal. Belezinha? Tamo junto e até o próximo vídeo.